Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo do YouTube. Tamo aqui, fazer um vídeo breve aqui, cara. Primeiramente eu vou estar mandando um salve para um inscrito, o Leandro Amaral. Ele viu um vídeo antigo que eu fiz, cara, nesse vídeo, da época que eu tinha a ninja. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. E ele pediu, Alex, manda um salve aí pro pessoal aqui de cristais. Pra quem não sabe, galera, cristais é uma cidade perto daqui onde eu moro, mais ou menos uns 45 quilômetros. E eu ia lá direto, a trabalho. Eu ia de carro, mas algumas vezes eu pegava a moto, a ninja, na época e ia. Vou deixar o link na descrição. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Deixa o joinha, dá like, compartilha, certo? Todo mundo é muito bem-vindo aqui no canal do Alex Dex. Olha a motinha, olha a motinha. Só zoeiro, mano. Mas eu tô aqui pra passar um breve recado. É, seu salve dá salvado, Leandro Amaral. Muito bem-vindo. Todo mundo é sempre bem-vindo no canal do Alex Dex. E, cara, tem acontecido umas coisinhas aí comigo, com a moto. Não é que ela tá dando defeitos, nem nada, cara. Mas esses dias eu deixei a moto cair parada na frente da minha casa, cara. Aqui tem uma rampinha e a rua é descendo. E eu tava saindo cedo aqui de casa e parei a moto. Eu deixei a moto desengatada, mano, no neutro. Eu tinha essa mania, eu já fiz isso várias vezes. Nunca caiu. Deixei a moto, fui trancar o portão da minha casa, só que tem o barulho da moto no chão, mano. Ah, caiu a moto. Ainda bem que não estragou, cara. Mas foi falta de atenção minha. É, tô andando, né? Tá tudo normal, tá aqui do meu lado aqui. Mas foi por falta de atenção do Alex Dex. Deixei a moto cair. É... Isso serve de exemplo, cara. Aí eu fiquei meio puto na hora, fiquei um pouco bravo. Eu falei, eu vou ficar bravo não, não adianta eu xingar. Porque xingar alguma coisa, se eu falar assim, um xingamento, não vai voltar o tempo e a moto vai tá lá de pé, né, mano? Então, eu pensei na hora, não, xinga não, foi erro meu. A moto também não tem culpa, porque eu que pus ela lá fora. Aí é isso aí, cara. E espero tudo de bom pra vocês 2019. Muito obrigado ao apoio de todo mundo no canal. Daqui uns dias vai sair salves pra galera. Quem já tá no canal já sabe como funciona. Eu faço o vídeo e peço pra galera escrever seu nome e o nome da sua cidade na descrição desse vídeo, que eu vou tá mandando um salve. Mas não é nesse vídeo, galera. Daqui uns dias, semana que vem, mais ou menos. Certo? Então, é um vídeo assim, meio nada de nada. É um recado pro meu amigo Sandro da Kawasete. Ô Sandro, nossa amizade tão firme, cara. Tão firme. Às vezes a gente comenta uma coisa e parece soar diferente. Não é a realidade que a gente queria falar, mano. Estamos juntos, cara. Nós nunca teve erro, nunca vai ter, meu amigo. Estamos juntos, beleza? Sandro da Kawasete, grande salve. Luiz Damioso, salve aí também, tio Lu. Grande abraço. E galera, muito obrigado a cada um de vocês que assiste... Asseste? Não, que assiste o canal do Alex The Rex. Asseste, mano. Não existe essa palavra. Asseste. Tamo junto, grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Se não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Muito bem-vindos. Estamos quase chegando a 1.800 inscritos. Não sei por que eu fiz isso, porque não faz sentido nenhum. Tamo junto. Acabei de chegar do trabalho e é isso aí. Fui!